Grand Brasil no Chaputuro, o negócio é o seguinte, eu tô aqui tentando gravar a Grand Brasil com o Magni e tal, mas tem uma música que não sobe na minha cabeça. Quer o Pan? 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 Não, peraí, peraí, é um passinho, um passinho, faz um passinho. Quer o Pan? Quer o Pan? Legal. Você quer o Pan? Tem aqui o Renault Clio pra você, Jovem Pan. Perfeitamente, Clio de Jovem Pan, R$19,990, tem airbag duplo, CD player com comando satélite e nós estamos dando aqui pra quem comprar esse carro até domingo aqui na Grand Brasil. Até domingo na Grand Brasil, quer o Pan? O que que vai ganhar? Perfeitamente, vidros elétricos e travas, insulfilme e jogo de tapete, só até domingo, hein? Vidros elétricos, travas elétricas, insulfilme e jogo de tapete, perfeito. Olha, pra você que é cliente de ShopTur tem que chegar assim, quer o Pan, entendeu? É Grand Brasil esperando você. Porque, olha, zero quilômetro, toda a linha você vai encontrar aqui, inclusive o Get Up a Renault Clio. Agora, 100 mil novos tem muitos carros, né, Magno? São mais de 300 carros em todas as nossas sete lojas. Certo. Então, nós separamos aqui algumas ofertinhas pro ShopTur. Então, vamos falar dessa aqui, vai. Renault Clio, esse é o Sedan. É o Clio Sedan RT 1.0 2001. Esse carro é completo, é o top de linha. Tem ar, direção, vidros, tela, tudo, tudo, tudo. Quero saber quanto é que você vai fazendo esse carro. R$22,990. R$22,990. Quer mais Clio? Tem Clio pra você. Tem mais um aqui. Esse aqui é o Sedan. Não, esse, desculpa, é o hatch. Hatchback 1.0. Quatro portas. Com ar-condicionado. Quanto? R$16,200. Repita. R$16,200. Esse dá até pra cantar. Caramba! Com esse preço dá até pra cantar. Aqui, ó, Fiesta dá pra você fazer uma festa. Fiesta 1.0, quatro portas, R$98, R$9,990 ou 48 vezes de R$448. Quer dizer, tá fácil. Você pode fazer até 48 vezes o financiamento também? Também, qualquer negócio, troca com troco. Tá precisando de dinheiro, vem pra cá. A gente faz qualquer negócio. Olha, Gran Brasil, tá? Fiat, esse aqui é um Uno. Uno SX, Duda 98, R$8,400. Ou zero de entrada e R$378 ao mês em 48 parcelas. Quer dizer, tá fácil pra você. É Gran Brasil. Ó, negócio seguinte, ó. Quer fazer um bom negócio? Vem nesse final de semana. Tá precisando de bufufa, dinheiro, arame no bolsinho? Tem troca com troco pra você, tá? Aqui, ó. Mais um que a gente vai falar aqui, Magno. Vamos falar desse Gol. Esse Gol aqui, pode ser? Pode ser. É um Gol Special 2001. 11,990 ou zero de entrada e 48 de 536. Quer dizer, 536 por mês, tá fácil pra você. Com zero de entrada, é Gran Brasil, amigo. Tem também pra você picape coça. Tem palio aí. Vamos falar desse palio. Esse palio, Duda, é um ED, 1.098, R$9,990 ou zero de entrada e 48 de 448. Tá fácil, tá precisando de dinheiro. Tem financiamento em até 48 meses esperando você. É Gran Brasil, tá aqui na Avenida... Professor Luiz Inácio de Anhangamelo. Certo. 1611. Telefone. 6342-2222. Tem também aonde? Na Rade Alta. Na Rade Alta, Tô Pé. Próximo ao metrô. E tem também no Auto Shopping São Paulo Leste. Perfeitamente. Esperando você, não perca tempo. É gerapado. Olha o pezinho, o pezinho, o pezinho. Faz aí. Gerapá. Gerapá.